Com certeza esse daqui é o prato mais cheiroso que eu já comi, porque a mistura do cardo a mombo com a canela e todas aquelas especiarias. O lendário chefe israelense Moshe Basson traz ao Brasil pela primeira vez a gastronomia bíblica. Moshe participou do festival de comidas típicas israelitas em São Paulo, no restaurante Tarsila. E nós sorrupiamos o chefe para saber um pouco mais sobre o que se comia há 4 mil anos atrás, na época da criação da Bíblia, no século XVII antes de Cristo. Proprietário do restaurante Eucaliptus, fundado há 20 anos em Jerusalém e escolhido também como um dos seis melhores do mundo, Basson tornou-se especialista em cozinha com ingredientes do Arco da Velha. Conhecedor da cultura e da região, costuma retirar ervas e plantas das montanhas que circundam a cidade. Minha gastronomia é como um quebra-cabeças, um fascinante e interminável jeito de descobrir como nossos ancestrais viviam e se alimentavam. Eu amo colocar os pedaços da história juntos e cozinhar como aprendi. A busca pela sabedoria, de alguma forma, tornou-se parte de mim, diz ele. Entre os ingredientes estão as tâmaras, o tamarindo, figos, canela, romãs, o perfumado cardamomo e outros segredinhos. A canela, por exemplo, é mencionada no Cântico dos Cânticos de Salomão. E alguns alimentos não estão na Bíblia, mas tem uma forte conexão com a Terra Santa. Autodidata diz que aprendeu a cozinhar com as mulheres da família e com pessoas comuns, cheias de pequenos segredos. Praticante do slow food por natureza, manipula os alimentos com respeito e gratidão. Cada movimento é feito de maneira ritualística. Então, você vê, isso é o slow food. É melhor do que qualquer hambúrguer. Porque é natural, apenas de Deus. Isso é o que faz isso também Bíblia. Se você testar, você vai entender. Bem, deu pra perceber que são figos recheados de frango com tempero muito perfumado. E só de lembrar deles borbulhando na panela. O próprio frango, ele fica com um gosto que é espetacular, sabe? Não dá pra descrever assim, porque é muita coisa. Agora, ele chama essas romãs aqui de diamantes, pequenos diamantes, né? Opa, já tomou. Então, elas dão um visual muito bonito pro prato. Ele fica, ó, fantástico. A receita que prepara foi tirada de um sonho, isso mesmo. Toda vez que dorme, geralmente a cabeceira tem um lápis e papel. E quando acorda, reformula tudo em sua cabeça e coloca em prática a receita. Hum, tá bom. Experimentando o figo inteiro, né? O figo, ele é recheado com frango. Nossa, é uma mistura, porque o figo tem uma consistência... Ele fica molinho, sabe? Então, quando você bota na boca, ele espalha e aí vem o frango. Você encontra o frango ali. E com o gosto daquelas especiarias. Eu nunca tinha visto usar o figo dessa forma, né? Tá recheado de frango. E fica muito gostoso e muito bom. Particularmente como vídeo repórter, foi uma experiência muito sensitiva. Isso porque é preciso chegar muito perto com a câmera. E o meu nariz captou toda aquela mistura de forma muito agradável. E aí E ai A A